Música 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 Não consigo esquecer Música A CIDADE NO BRASIL 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 E a gente vai com ele, pode voar E a gente vai com ele, pode voar E a gente vai com ele, pode voar A nossa voz do Batista, não é só pra voar Sim! A nossa voz do Batista A nossa voz do Batista A nossa voz do Batista A nossa voz do Batista